Música E aí cabra, beleza? Aqui Kata falando no R6 Sejam todos bem-vindos a mais um MR Como é que funciona o MR? Seguinte, eu vou jogando o BF3 aqui no TDM Muito nervoso no Marshall Kennels E toda vez que eu morro eu leio um comentário Feito na última semana, leio e respondo Claro, então hoje Eu vou ler aqui um comentário Novamente, sem morrer nenhuma vez Que foi do Jack Spacer Fu Ó, de novo, esse cara tá sempre comentando Ele comentou Não, você vai trazer gameplays ao vivo jogando com crossbow No BF3 Sei lá, sei lá Você acha que eu vou? Você acha? Tá aqui ó, o crossbosta Assim que eu chamo essa merda O bagulho não é Não é bacana de usar, cara É divertido, é estiloso Tudo, mas é uma bosta A M98 mata muito mais Muito mesmo Aqui até na porra do hardcore Ele dá uns hitmark de vez em quando Mas não dá nada O interessante é que eu vou jogar com ele aqui E vamos se divertir Vamos lá então Já peguei minha classezinha Vou pegar aqui Opa, opa E as que eu tenho aí que eu caí Nossa, o cara ficou preso no vão, maluco Olha ali Ih, rapaz Não sei não, hein, mano Era que eu tô tá aí Troca de... Não Deita Estão me pipocando Tem cara aqui Tem cara aqui Matado O cara tá no vão, será ainda? Não, saiu Desengatou Ai, não Hitmark Hitmark Cês viram ali Hitmark, velho Ah, não vale, mano Porra Queimar roupa Deu hitmark Que pariu Começamos bem Vamos lá pro compreender o comentário Foi feito pelo O Loco 100 Ele perguntou Não, por que todo mundo odiava O MW3 Na verdade Não é que odiava Mas é que o jogo Ele era pior do que Ser um antecessor Ele era pior do que o MW2 Então Isso que meio que causou Uma revolta na galera Rapaz Agora que eu vi Eu tô com essa flecha aqui Eu não quero essa flecha Essa flecha aqui Essa é boa Essa é aquela que vai mais longe Então é isso, cara O MW3 Era um jogo legal Mas só que Ele cometeu o erro De ser pior do que Ser um antecessor Isso é Lastimável Pra um jogo Isso não pode acontecer De jeito nenhum No jogo Olha que eu arrombado lá Ai Errei Parece que eu ia arrombado Ah, lá o time foi O time O time Foda Caralho Eu vi um cara Ai, não Cai na água Fodeu Eu tô sentindo Os pipocos Passando Zunim na orelha Ai Será que tem um sniper Não, tem um cara aqui My god Lá tem um Não Passou na orelha Do cara Eu não cerquei Ai não Fodeu Não Orelha de volta Filho da puta Eu fiz o cabelo Do cara Tem que me pagar Cinco contas Já parei Tem um cabelo Ali Já Ai Vamos aqui Não Tem um cara lá Um sniper Sniperzinho Pega ele Pega ele amigo Ah Não O cara me matou De doze Ah Me reviveu Para eu morrer De volta Que filho da puta Me zoou Agora Próximo comentário Foi feito pelo Mega 101 195 Ele perguntou Nan Quando você pretende Mostrar seu rosto Cara Eu não sei Por que é sua obsessão E saber Como é que é meu rosto Eu tenho uma puta Máscara bacana Que eu comprei E os caras Querem ver minha cara Eu não entendo isso Eu não tenho Previsão Para mostrar o rosto Ainda Omega Um dia Sei lá Numa Coisinha Ocasião Especial Nossa Ocasião Especial Quem sabe Mas por enquanto Eu não matei ninguém Tô ficando puto Estou emputecendo Emputecendo Opa Já meteram Mas já ele Ah não O cara ali Parado Será que alguém Vai me reviver É Pelo jeito Ninguém gosta de mim Ninguém vai me reviver O próximo comentário Foi feito pelo Jão Já Já Nossa É já um Cara É já um Cardoso Ele comentou Nan Gostei muito Da sua BG Foi você quem fez É cara Na verdade É o seguinte Eu fiz um curso De design Durante 3 anos Eu fiz Essa BG Para mim Sozinho E o sucesso Foi imediato Vendo os youtubers Com um canal Gigantesco Me ofereceram Proposta milionária Para fazer uma BG Para eles Também Eu tive que recusar Porque não sobrava Tempo para isso Mas sim Cara Foi eu que fiz Sozinho Sem ajuda Ninguém Vamos ver Se eu mato Pelo menos Um Cara Um Eu tenho Que matar Não é possível Tá rolando Um pimpoco Nervoso Aqui Para esse lado Aqui É onde O pagode Está rolando Não Ai não Filha da puta Me deu um headshot De faca Velho Puta Fincou a faca Na Ucrânia Ali não tem nenhum amigo Ai me reviveram Me reviveram Beleza Corre Foda-se você Eu quero salvar Boa amiguinho Amiguinho me salvou Rapaz Agora eu vou fazer a festa Lá tem um Eu vi Eu vi você aí Vi você aí menininho Tomou Esse tomou Já estou feliz Ai não Tá vindo um cara Aqui de 12 Corre Corre Volta Volta Red glitch Red glitch Ah vou fazer red glitch Nele Red glitch Ele não vai me matar No red glitch Caralho Tem um sniper lá Estou sentindo pipocos Vindo lá de cima Tacaram granada Corre Puta O cara morreu ali O cara morreu ali Eu vou pegar Não Filha da puta Ai Nada 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 Vamos dar a volta Ai não Filho da puta Arrumbado E matou na pistolinha Ali ninguém consegue me reviver Porque eu estou na água O próximo comentário Foi feito pelo Mister Fuzilador Com 2R no final Ele comentou Perceberam que em todos os episódios Do MR Nunca quer morrer É cara Eu não quero morrer Porque o vídeo Fica mais longo Porque não ia ter graça Aqui botar 10 comentários Ler 10 comentários Em 2 minutos Ai Estou tomando pipoco Então por isso Ai Filha da puta Não Anda mais um pouquinho Esse cara aí Nossa Já fiz o Tomou Tomou na cabeça Pronto Já tinha feito A costeleta Desse cara As duas Três Vez Tem uma arrombada Aqui Será Não Ai Essa bosta Bosta Demorou muito Para carregar É a cross bosta Vem que eu falei Se fosse de De M98 Tinha matado O problema do cross bosta Aqui é que a mira Eu tiro A flecha Na verdade Ela vai mais devagar E ela cai mais O range dela é menor Então isso acaba me fodendo Muitas vezes Cara Eu fico um pouco Imputecido com isso Não Aí ó Como agora Na verdade Agora eu que no bem Não tem desculpa Próximo comentário Foi feito pelo Novas Eras Ele perguntou Em qual jogo Você se imputece mais Pergunta Sensacional Ele não perguntou Qual que é melhor Perguntou em qual Eu me imputeço mais No Boss Ele que falou Ele que falou No Boss Ops 2 Eu tenho uma leve impressão Que ele não gosta muito Do Black Ops 2 Ou no BF3 Hum Eu me imputeço mais No que eu mais jogo Cara Independente É que assim O Black Ops 2 Eu estou fazendo O Challenge Lá do Challenge Não Estou tentando Engoldecer Nossa Está nova Essa palavra Existe mesmo A palavra nova Que vai para o Aurelio Ano que vem Estou tentando Engoldecer As armas E Como eu estou jogando Um pouco mais sério Para fazer isso rápido Eu acabo me imputecendo Mais lá Aqui como vocês estão vendo Estou jogando de Crossbow Que é uma bosta De uma arma Mas que eu consigo matar De vez em quando E eu jogo mais na zoeira Então eu me imputeço Um pouco menos Pouca coisa menos Opa Ah Pipocaram o maluco lá Não 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 anda Amiguinho Já era amiguinho Não Eu acertei Velho Amiguinho Não deu tempo De salvar Desculpe Toma Aqui é o Red Glitch maroto Aqui o Red Glitch da fase Red Glitch maroto Vamos ver se tem outro lá Isso está acabando Meu headset Não pode ser A bateria Isso está acabando Não Meu headset Não Viu Se fosse uma sniper Quem é matado Aê caralho O cara vem aqui Numa briga de peixeira E quem me mata É o amigo O próximo comentário Foi feito Deixa eu carregar Botar para carregar Meu headset Enquanto eu vou lendo aqui É O R Lopes 23 12 96 Ele perguntou Nan Quais são Suas expectativas Para o próximo BF Se você acha Que ele pode superar As vendas do COD Complicado Não sei se vai superar Mas com certeza O BF está ganhando Cada vez mais espaço Tanto é que Quantos canais De FPS Vocês viam fazendo O Bad Company 2 Em comparação Ao BF3 Muito mais BF3 Então BF4 Não sei se vai ser Esse o nome Provavelmente vai ter Ainda mais público E para o BF Para o COD Superar essa Fazer virar Esse jogo Eles vão ter que inovar De verdade Cara Não sei O importante é fazer Jogo bom Cara Não importa Qual é a franquia O jogo sendo bom E divertindo a galera Está valendo Então vamos lá Aqui eu faço a festa Quando eu venho aqui Maluco Olha Ó Aqui Já foi um Juancho Vila Fene Nossa Esse cara aí Não é brasileiro Ai Da puta M320 Arrombado Do caralho Está vindo o cara Me reviver lá Revivei Arrombado Ah O cara saiu fora Não me reviveu Filha da puta Vamos para o próximo comentário Que foi feito pelo WS Fenix Ele comentou Não Você prefere jogar No teclado Ou no controle Bom É FPS Multiplayer Como BF E COD Eu prefiro Mouse e teclado Não Tem um cara ali Rapaz Olha Não pode Não pode fazer isso não Tomou Persona Vida louca Será que é uma louqueira Esse cara Tenho minhas dúvidas Mas enfim Multiplayer FPS Multiplayer Como BF E COD Eu prefiro Mouse e teclado E Jogos assim como Hitmano Um cara aqui Eu vou tacar uma granadinha ali Vai cair sem madeira Hitmano Assassin's Clever Essas porra aí Esses jogos mais Esses jogos single player Que jogo Para dar umas descontraídas Eu jogo tudo No Controle de PS3 Que eu faço lá Mas gambiarra E funciona no PC Então é isso Próximo comentário Ninguém vai me viver Bando de fio da puta Próximo comentário Foi feito pelo TK TGamer Canal O TGamer O TGamer O TGamer Canal Comentou Você pretende Parar com o canal Lógico que pretende Você acha que eu vou fazer isso daqui Até os 90 anos Porra Uma hora tem que parar Nada dura pra sempre E eu já estou daltônico Eu nasci já estou daltônico Isso me imputece E eu não enxergo Porra nenhuma Tá tudo preto e branco Não vejo mais Porra nenhuma Não Atirei no meio dos dois caras E dei suppression O suppression Que o assist É um pontinho Que eles dão pros noobs Os noobs que não sabem Acertar os caras Eles dão Suppression Pega aí noob Pontinho de suppression Pra eu ficar feliz Não Matei o cara Que estava morto Se é que isso faz Algum sentido Eu atirei no cara Que estava morto Eu não vou sair daqui Porra Ah lá Ah Tomou Tomou Esse que me matou Na GL Esse arrombadinho Tu me matou na GL Então toma Não Pegou na bundinha dele Que eu vi Estou aqui Um tanto quanto Com um cu piscante Aqui nesse lugar Aqui Tá tenso Já estou daltônico E aqui tem um remedinho Ah remedinho Ah remedinho Não Acertei Ah Essa eu acertei Cara Mentira Mentira Então vamos pro próximo comentário Que foi feito pelo Assalto45 Mais uma vez Muito obrigado pelos seus comentários Assalto Você está sempre comentando também Ele perguntou Não O que você espera do GTA V Eu vi pouca coisa do GTA V ainda Mas o que eu espero É que ele seja mais parecido com o San Andreas Do que com o GTA IV Coisa que eu não acredito Eu acho que vai ser muito mais parecido com GTA IV Eu acertei Eu acertei Tomou Uhul Uhul Quer matar na faca Você fode Tomou Tomou um X-Bow na cabeça Não Oxe O vento está variando Essa flecha Caralho Tomou Matei Matei de volta Ah não Não é Mas o cara morreu ali Foi no susto Será Ou minha faca está enferrujada E matou ele no teto Enfim Vamos pro próximo comentário Que foi feito no vídeo Quem joga só no Hipfire É um O primeiro foi o Dois Sem nick Ele perguntou Não Essa máscara é muito top Você poderia me informar Onde você comprou Cara Na verdade Quem comprou não fui eu Foi um amigo meu Que mora nos Estados Unidos Ele comprou no Amazon Que é um site gringo E ele mandou pra mim Ele comprou no Amazon E mandou pra mim O link vai estar aí Quem tiver interesse Ele comprar Já aviso que é um site gringo Não é um site E acabou a partida Mas enfim Vamos continuando aqui Respondendo os comentários Se começar a partida a tempo Eu continuo jogando Não tem problema Então como eu estava falando Ele comprou Num site gringo E mandou pra mim Esse site é o Amazon Eu vou deixar o link Do produto Na descrição Pra vocês Derem uma olhada E se tiver interesse Comprar também Skip Skip Então vamos dar um Pequeno corte Maroto E voltamos Quando começar A segunda partida E o bom aqui do BF É que começa muito rápido A segunda partida Então eu praticamente Vou cortar aí Alguns segundinhos Só Mas não dá nada Então vamos lá Pegamos a minha flechinha Aqui marota Essa flecha que eu gosto bastante Tem mais três comentários Bacanas aqui pra ler Então vamos ver se eu morro Não de propósito É claro Vou tentar Ai Que um negão vai vir Em cima de mim aqui Vai ficar estranho Essa frase Ficou estranha Eu não falei isso Não Arrombado Tá lá de bipod Lá em cima Arrombado Alguém vai me reviver Aí Hum Time de arrombado Que não me revive Então O próximo comentário Foi feito pelo Arturo8143 Ele perguntou Ainda bem que eu Ah Esse comentário Foi muito bacana Foi sobre o vídeo Quem joga Só no hipfire É um E o cara comentou O Arturo8143 Comentou Ainda bem que eu assisti O vídeo até o final Ia tomar um monte De dislike no comentário Puta vida Legal Parabéns Então é isso aí Arturo Você não pode levar a sério Meus vídeos Eu faço isso daqui Pra galera assistir Da risada E jamais E jamais Eu ia fazer um vídeo De protesto Aqui falando Não 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 pode jogar Assim Não pode jogar Desse jeito O que faz isso É babaca Pra mim Todos os youtubers Que fazem isso São uns babacão Querendo botar regra No jogo Eu não boto regra No jogo E tem que usar Tá no jogo Pra usar mesmo Eu já fiz um vídeo Aí Que eu matei pra caramba Usando só o hipfire Matei um arrombado Matei Matei Você fodeu Você fodeu Striker Eu morri Mas eu te levo junto Vagabundo Eu morro Mas eu te levo junto O próximo comentário Foi feito pelo Foi feito no vídeo É só SPAS 12 Que voa E o Lucas Lenz Perguntou O que você usou Nas suas SPAS Pra quem não tá lembrado Desse vídeo É aquele vídeo Que eu joguei Com SPAS 12 Que é uma A12 Obviamente E tava matando de longe Tava jogando Aquela mira Seis vezes Tava jogando Com uma Uma mira Com luneta Uma mira luneta E tava matando De muito longe E o que eu tava usando Naquela arma Simplesmente Munição Slug E mira seis vezes Ai Tem um arrombado lá Eu vou te matar Cara Esse eu mato Esse eu vou ter que matar Na boa Errou o tiro Ai Não Puta O cara fica lá Snipe Vai tomar no cu Vai O próximo comentário Foi feito pelo Foi feito no vídeo Black Ops 2 TDM A glória De um noob E o Benhur Santos Perguntou Qual a velocidade Da sua conexão Vamos dar play aqui Enquanto eu respondo Aproveitando que é o último comentário Benhur Meu Puta cara Minha conexão Ela varia bastante Cara Eu não sei Quando é que tá Pela verdade É Eu fiz o teste Deu 14 mega Já uma vez Olha aqui Bem na mãozinha Esse não toca mais Aquela Nietinha Marota E Dá 14 mega Dá 6 mega Varia pra caraca Não Se rei Daqui eu te mato Daqui eu te mato Olha o GL Filho da puta Matei um Matei um Levei um pro espeto Tá valendo Então é isso aí galera Acabou os comentários Dessa semana Comente aí E hoje Eu tenho uma pergunta Pra vocês Sim Eu quero saber Como hoje é dia 24 Eu quero saber O que vocês ganharam De Natal Ganharam Os presentinhos bacana É Só Pra responder Essa pergunta Pra vocês Eu ganhei Uma caixa de bombom De 5 pila E é isso aí É o Natal que voa Então deixa no comentário Que você ganhou Do Natal ainda É É isso aí Espero que tenham gostado Do vídeo Acho que ficou bacana Valeu Fui E esse vídeo É mais um oferecimento De Febra Joga Federação Brasileira De Jogadores de Games Acesse www.febrajoga.com.br